Pequena flor, tão delicada, em sua fé abençoada Nas preces suas, encontramos chuva de rosas, nós sonhamos Em cada pétala, uma bênção, em cada flor, uma lição Santa Teresinha, tua missão, nos mostra o caminho, a proteção Chove rosas, caia amor, Santa Teresinha, teu fervor Em nossas vidas, tua luz, chove rosas, nos conduz Pequena flor, tão delicada, em sua fé abençoada Nas preces suas, encontramos chuva de rosas, nós sonhamos Em cada pétala, uma bênção, em cada flor, uma lição Santa Teresinha, tua missão, nos mostra o caminho, a proteção Chove rosas, caia amor, Santa Teresinha, teu fervor Em nossas vidas, tua luz, chove rosas, nos conduz Chove rosas, caia amor, Santa Teresinha, teu fervor Em nossas vidas, tua luz, chove rosas, nos conduz Chove rosas, caia amor, Santa Teresinha, teu fervor Em nossas vidas, tua luz, chove rosas, nos conduz Chove rosas, caia amor, Santa Teresinha, teu fervor Em nossas vidas, tua luz, chove rosas, nos conduz Santa Teresinha, teu fervor Santa Teresinha, tão doce, tua luz, revela amor Nos teus passos, vejo a fé, caminho sempre com fervor Flor do canelo, singela, tua missão, nos inspira Cada gesto é uma prece, tua vida é o que me tira Santa Teresinha, teu amor Deus ensinamento, seu fervor Na simplicidade encontro mais Em tua fé, meu coração se refaz No silêncio, tua oração Fortalece nossa missão Com sorriso e devoção Ilumina nossa ação Teu sacrifício escondido Um pequeno encontro sentido Santa, paz nos sonhos, cria luz Nos teus braços encontro Jesus Santa Teresinha, teu amor Teus ensinamentos, seu fervor Na simplicidade encontro paz Em tua fé, meu coração se refaz Oh, 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 oh Meu sacrifício escondido, um pequeno encontro sentido Na simplicidade encontro paz em tua fé Meu coração se refaz, refaz Era uma menina doce e serena No convento onde a paz sustenta Com fé e amor ela vivia Santa Teresinha, teu menino Jesus sonia Flores pequenas ela ofertava Simples atos que o povo mostrava Com alma pura e coração dedicado A luz divina sempre a seu lado Doce luz na imensidade Teresinha em oração No amor encontrou missão Com a fé de um coração Pelo caminho ela revelou Com pequenos justos a alma plantou Mesmo na dor sempre confiou A graça de Deus ela abraçou Doce luz na imensidade Doce luz na imensidade Doce luz na imensidade Teresinha em oração Doce luz na imensidade Teresinha em oração Com amor encontrou Com amor encontrou missão Com a fé de um coração Pelo caminho ela revelou Com pequenos justos a alma plantou Mesmo na dor sempre confiou A graça de Deus ela abraçou Doce luz na imensidade 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 Na pequena via vou O caminho pra seguir Minha alma se entregou Pro amor guiar em ti Simples flores ofertar Tudo posso doar Doce luz na imensidade Na pequena via vou Pra teu amor alcançar No coração da igreja Ser o amor É minha missão Ser luz e calor Do coração da igreja Serei tua mão Meu propósito é servir com fervor Sigo a teus pés Senhor Meu desejo é só te amar Em cada gesto pequeno Teu amor espalhar Seja na dor ou na alegria Teu caminho eu vou brilhar Minha vida é pra te amar Na fé vou caminhar Como criança no colo Da mãe que sabe amar No teu coração repouso Minha fé vem renovar No coração da igreja Serei tua mão É minha missão Ser luz e calor No coração da igreja Serei tua mão Meu propósito é servir com fervor Meu propósito é servir com fervor No coração da igreja Serei tua mão É minha missão ser luz e calor No coração da igreja serei o amor Meu propósito é servir por favor No coração da igreja serei o amor Minha missão ser luz e calor No coração da igreja serei o amor Meu propósito é servir por favor Meu propósito é servir por favor Sigo afastar em Senhor Teu desejo é só te amar Em cada gesto pequeno Luz na escuridão, flor no coração Santa pureza, fonte de beleza Doutora da fé, amor sem medida Caminho de flores para nossa vida Santa Teresinha ensina a amar Com tão simples gestos Nos faz sonhar Rosa desabrocha em cada oração Perfume que cura toda solidão Pequeno e gigante na humildade Mostra o caminho da santidade Santa Teresinha ensina a amar Com tão simples gestos Nos faz sonhar Doutora da fé, amor sem medida Doutora da fé, amor sem medida a amar com tão simples gestos nos faz sonhar sonhar